Agora você acompanha mais uma entrevista com lideranças políticas catarinenses sobre a crise sanitária, econômica e política aqui no Estado. Paulo Alceu, desta vez, conversou com o senador Esprejão Amin, que falou da gestão da pandemia em Santa Catarina e da importância da ciência e do SUS no combate à Covid. Eu começo, senador, já lhe perguntando diretamente. O senhor já foi prefeito, o senhor já foi governador e não uma vez. O senhor sabe muito bem o que é estar no poder, o que é estar fora do poder, o que é realizar e o que é criticar. Qual a colaboração que o senhor está dando para Santa Catarina neste momento de enfrentamento da Covid-19? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e quero dizer que no Congresso Nacional, especialmente de fevereiro do ano passado até agora, eu acho que a contribuição construtiva, como se diz, muito mais do que fiscalizadora, para reduzir o tombo da Covid-19 foi muito substancial. E o acompanhamento das ações de natureza sanitária, relacionadas a salvar vidas, vacina, e as de natureza social e econômica foram muito gratificantes. A discussão sobre o auxílio emergencial, agora a discussão para fazer voltar a funcionar o conjunto de linhas de crédito para pequeno, microempresário, empresário individual, garantir emprego para valorizar o SUS. O SUS, mais do que nunca, se mostra como a grande conquista institucional. E o conjunto da batalha para brigar pela infraestrutura do Estado, pela saúde aqui no Estado, pelas condições para que a educação volte a pleno. Senador, o que o senhor faria em relação ao enfrentamento da Covid-19 que o governo do Estado deixou de fazer? O que eu acho que é importante é a transparência e a adoção de critérios científicos. Não discuta com as teses dominantes da ciência, mesmo que elas se mostrem depois equivocadas. Então, eu acho que eu teria dialogado mais. Muitos que passaram por aqui nas nossas entrevistas reclamaram, e muito, da falta de transparência do governo do Estado. O senhor também sentiu isso? Eu acho que a transparência dos critérios, principalmente. Eu acho que a motivação de uma medida tem que ser muito discutida. Para que você possa avaliar, tem que ter a humildade de conversar com quem não pensa com você. E esta conversa, eu acho que, em todos os três planos, faltou. E isso acabou prejudicando mais do que ajudando naturalmente. Eu diria o seguinte, prejudicou mais do que o prejuízo mínimo previa. Nós temos de um lado a saúde, nós temos do outro a economia. São variantes diferentes, mas uma dependendo da outra. O que o senhor faria para ajudar a economia do Estado? Uma grande competição de criatividade para que a nossa educação se volte para o futuro. Brasil vai ter uma grande chance e Santa Catarina vai estar surfando a primeira onda da reindustrialização inteligente. O que é isso? O Brasil não pode continuar dependendo de receber fio, fio de tecido da China. Criar os recursos humanos para que o Brasil e Santa Catarina tenham um processo de reindustrialização inteligente. Ou seja, preencher essas faltas que a nossa indústria tem de maneira inteligente, competitiva e a mais moderna do mundo, com educação. Premiando descobertas. Senador, o senhor falou muito em inteligência. Até que pontos políticos estão preparados para estimular a inteligência ou apenas para se dedicar em se manter no poder? Olha, hoje eu acho que o Congresso abriu boas portas para a inovação e criou uma frente parlamentar de desenvolvimento da tecnologia para a educação à distância. Então, nós temos que investir para multiplicar o conhecimento, discutí-lo, debatê-lo. E eu acho que o Congresso abriu grandes portas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, na busca desse desenvolvimento científico e tecnológico, e eu digo, voltado para a reindustrialização inteligente, para que a nossa agricultura, que é a melhor do mundo, receba o selo e até conserte equívocos que existem. Senador, nós temos o lockdown, nós temos o tratamento precoce e, no meio de tudo isso, a saúde das pessoas. Qual a sua opinião em relação a isso? Primeiro, o que é o tratamento precoce? Houve um erro no entendimento de uma expressão. Fique em casa. O que quer dizer isso? Ninguém explicou. O fique em casa é depois da recomendação médica, do teu caso. Se você está sentindo alguma coisa, procure o médico. Se vai ser presencial ou remota, mas você tem que falar com o médico. O médico é que vai dizer qual é o exame que você tem que fazer. Não fique em casa para ver você piorar. Sim, mas fique em casa o que falavam é o seguinte, pega uma dipirona e vai para casa. Não, nem dipirona, fica em casa. E muita gente, ao ficar em casa 3, 4 dias sem qualquer assistência médica, entrou num estado mais grave. O tratamento precoce, para mim, é isso. A discussão sobre que remédio vale, eu não tomei hidroxicloroquina, mas tomei ivermectina. Sete vezes. Sete vezes dose dupla. Dizem que prejudica um pouco o fígado. Também não recomendo para ninguém. Mas eu não posso dizer que eu sou cartesiano nisso. E, finalmente, fiz dez vezes o exame para poder ficar em casa. A busca da vacina é crucial. E nós temos que ser inteligentes pelo SUS. Senador, o lockdown, o senhor não me respondeu. O lockdown, eu acho que está consagrado que o lockdown nacional não tem condições geográficas de fazê-lo. Seria insuportável pela diversidade. Nós somos um continente. Fazer lockdown em Israel, ou no Líbano, ou na Grã-Bretanha, o Líbano tem um nono de Santa Catarina, de extensão territorial. Pensar no lockdown para o Brasil, da Amazônia até o Pampa, é realmente a ideia mais soviética que eu conheço. Senador, voltando para o Estado, dois processos de impeachment exatamente no período de pandemia. Como o senhor avalia isso? Olha, isso foi uma desgraça. Nós tivemos muita perda com isso. Independente do aspecto pessoal de Carlos Moisés, que eu respeito, da governadora em exercício, Daniela Rainer, eu os respeito a ambos. Não votei neles. Mas respeito e ajudo no que eu puder, porque é o meu Estado, não tem outro. O Estado passar por essas intermitências, independente dos dramas humanos que isto acarreta, eu acho que com o Estado, essa experiência foi muito perversa. Por isso, quando me falam em CPI da Covid, seja a grande, seja a pequena, eu sou muito singelo. Se puder, deixa a CPI para depois de nós ganharmos a guerra. Porque está tudo registrado. Nada vai para baixo do tapete. E antes de terminar, senador, qual a sua perspectiva, qual a sua visão para Santa Catarina do futuro? Eu acho que Santa Catarina, claro, não é um caminho manso, mas tem grandes perspectivas no futuro, que eu imagino, depois da pandemia, com um pouco mais de humildade de todos nós e com um pouco mais de solidariedade também. Senador, obrigado, obrigado por sua participação aqui. Eu estou voltando para os estúdios com a Hildiane.